Uma das coisas que tem que tomar cuidado na estação é que tudo, realmente tudo flutua e entra na corrente de ar e vai embora de perto de você. Passe de dente, a gente usa passe de dente normal, comum, escova de dente comum e água, a gente tem a água numa, num, sabe esses sucos que vem numa embalagem específica, que já tem um canudinho? Se você botar aquilo, ele vai continuar saindo água e fica umas bolhas de água flutuando, é bonito assim, ela flutua como se fosse uma esfera de água. Aí você coloca água, escova o dente, aí você não tem pia, aí você não pode jogar fora aquilo. Então ou você engole ou você põe numa toalha, né, pra depois ser descartada essa toalha. A microgravidade torna divertidas as atividades simples, como tomar um suco de caixinha. Ou comer uma bolacha. Um luxo que a gente não tem aqui na estação é banho. Banho de gato, né, com toalha molhada, toalha molhada e depois se enxuga com toalha seca. Pra dormir existe um esquema especial. É um saco de dormir, ele fica, você pode amarrar em qualquer lugar, aliás dormir no espaço é muito bom. Se você tivesse tempo, tempo é complicado, mas é porque você não tem nenhuma pressão em cima do seu corpo. É verdade, você tá levitando, né. É, aqui você, de qualquer jeito que você deitar, você vai ter uma parte. Mas pra que precisa do saco de dormir então? Pra você não sair sendo levado pela corrente de ar e acordar em outro lugar. Hora de dormir. Beautiful, very beautiful. Com certeza você já disse pra alguém que faz uma dieta pra perder peso, olha, você está comendo com o astronauta. E com certeza você também já pensou que astronauta só vive comendo pílulas coloridas. Não é bem assim. Nós estamos num setor interessante aqui da NASA, que é o setor que faz os estudos dos alimentos que são levados para o espaço e são consumidos pelos astronautas. Você vê que se tem esses alimentos desidratados, que a gente reidrata, né, com água atualmente reutilizada na estação. Na minha época não era desse tipo. E as comidas russas, logicamente que eu comi várias lá, né, que também estavam esses desidratados. Esse aqui, por exemplo, é um tipo de carne. Pra esquentar, tem um forno aqui. Aqui. E... E inicia. Aqui nós temos, por exemplo, camarão, coquetel de camarão. E a Vic estava mostrando pra gente agora há pouco, eu acho que pode vir aqui, como que eles consomem esse coquetel de camarão. Eu vou tentar mostrar, Marcos, você me ajuda. Porque, olha, tem um equipamento basicamente parecido com esse. Eles precisam colocar o alimento aqui. Vem uma agulha lá de dentro. A agulha vai entrar no pacote. Dá pra ver, Serginho? Bem aqui, ó. Ela vai entrar no pacote. E aí, o astronauta vai poder escolher o que ele quer. Se ele quer água quente ou água fria, vai colocar a temperatura. E, é claro, o alimento vai ficar pronto e ele vai poder consumir. Expliquei direitinho? Já poderia ir pro espaço pra comer? Pode ir. Pelo menos comer já dá pra fazer. Uma coisa interessante é que ele vai desidratado porque economiza peso. Esses alimentos aqui foram usados, por exemplo, na Apolo 11. E olha só como vinha a banana. A banana vinha desse jeito. Também vem em pequenas porções, como essa. Vou mostrar, por exemplo, como é que faz pra fazer um chá aqui no espaço. Basta pegar um saquinho com água quente e misturar. De forma geral, a gente perde também o paladar no espaço. Então, as comidas não têm muito gosto. E a gente, pela excitação, muita coisa pra fazer, você acaba esquecendo de comer e perde muito tempo. Perdi 9 quilos lá. Na tua volta, eu tava assistindo as imagens, você me parece que é um pouco amparado, escorado. Tava fraco ali? Você volta fraco, volta desidratado. E outra coisa, tem dois riscos com a estrutura também. Durante o tempo no espaço, você perde densidade óssea. Você fica com um tipo de osteoporose induzida pela falta de gravidade. Teus ossos ficam mais fracos. Teus ossos ficam fracos. Então, tem risco de fratura quando você volta. Bom, esse daqui é o Soyuz. É exatamente o modelo que eu voei com os russos. São três lugares. O comandante fica no meio e os engenheiros ficam nas laterais. Então, eu fiquei na direita, o Jeff ficou na esquerda. Marcos, essa volta pra terra não é mais preocupante do que qualquer outra coisa? É preocupante. É um dos momentos mais críticos do rol. Quanto tempo demora isso tudo? São duas óbitas a três horas e depois mais 26 minutos no tempo de reentrada. Quando o paraquedas sai, ele pesa 300 quilos, isso total. Aqui são sete toneladas. Então, quando sai 300 quilos disso, ele causa todo tipo de movimento nessa pequena cápsula. Ela gira mesmo, até que ele se estabilize. Por isso que você sai completamente tonto quando deixa a cápsula. Você sai demais. O homem de resgate te ajuda a sair. Eu lembro que eu sentei na lateral da cápsula, eu vi o chão completamente balançando. Todas aquelas pessoas. A sensação é muito boa em estar de volta à terra e ver as pessoas. pessoas com bandeiras, gritando e tal. Muito bom. Uma vez de volta à terra, você precisa de um período de adaptação. Precisa passar por fisioterapia, acompanhamento. Quando você volta, você fica no hospital, lá na Cidade das Estrelas, especializado nisso, com médicos especializados nesse tipo de coisa. Aí depende do seu estado de saúde. Eu fiquei dez dias. É uma UTI. Todo sacrifício vale a pena, nesse caso. Vale a pena pelo Brasil. Você disse que todo sacrifício vale a pena e vale a pena pelo Brasil. Por quê? Porque é o que eu acredito. Eu acredito que a gente é um país maravilhoso. As instituições estão bem acima das pessoas. Então, não vale você reclamar do governo, não vale você reclamar da situação, vale você fazer alguma coisa. Até eu gosto de citar bastante o Gandhi, ele fala o seguinte, qualquer coisa que você fizer vai ser insignificante, mas é muito importante que você faça a sua parte. Então, eu não acredito em reclamar, eu acredito em trabalhar. A todos os brasileiros. Obrigado. A poluição cósmica. Quais as consequências do lixo acumulado no espaço? Um parafusinho. A gente está a 28 mil quilômetros por hora, mas menos sete vezes a velocidade de uma bala. A gente bater num parafuso desse, ele vai entrar, a espaçonave adentro, e se passar por um astronauta, ele perfura o que estiver pela frente. Os experimentos realizados na órbita terrestre que ajudam a vida de milhares de brasileiros. E a gente veio até esta padaria para mostrar para vocês o forno que eles usam com esse sistema de tubos de calor já testados no espaço. Daqui a pouco, no SBT Repórter. Música 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 Música